Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui. Trazer um pra vocês no mesmo vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Plaga! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem épico animal. Exatamente, galera. A gente vai fazer uma trollada muito boa com a Estela. Nós três aqui já estamos cientes do que a gente vai fazer. E nós três vamos fingir pra ela que a gente vai gravar o Meninos vs Meninas. E o desafio do Meninos vs Meninas é o desafio da caixa. Então a gente vai amarrar ela, tudo, colocar dentro da caixa e ela tem um certo tempo pra sair da caixa. Só que quando a gente amarrar ela toda e colocar ali dentro da caixa, a gente vai fechar a caixa e a gente vai levantar ela, colocar num caminhão e deixar ela numa praça, deixar ela em qualquer lugar. Ela não vai entender nada, cara. Sabe o copio de tudo? Ela vai falar o que que tá acontecendo. Ué, gente, ela tá falando com raiva? Beleza, só que ela é doido, tu anda com o amiguinho ali, ó. Ela tocou pra você. Cara, mas é estrógeno, mas é muito legal. Ela aqui é a tua parceira, então ela tá com raiva de tudo. Não, galera, esse vídeo aqui tem que ter muito joinha. Muito, 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 100 mil likes é a nossa meta. Fechou 100 mil joinhas. Demorou? Então, mano, como que vamos? A gente vai pegar, vai chamar ela, vai colocar ela aqui dentro e depois a gente vai lacrar aqui em cima também. Fechou? E aí depois a gente leva no caminhão. Então, vamos que vamos. E ó, além do like, você tem que se inscrever no canal, clica aqui embaixo pra você se inscrever, ativa o sininho aí pra você sempre receber as notificações e lembra que todo dia, meio-dia, duas, seis e oito, sai vídeo aqui no canal, fechou? Então, basicamente é isso e agora vamos chamar ela pra começar o nosso Meninos vs Meninas. Desafio da Caixa. Desafio da Caixa. É... Já expliquei pro pessoal ali como vai ser. Tipo assim, ah, cada um vai ter um tempo pra sair da caixa e aí a gente pega e vê quem saiu, soma o tempo das duas e aí vê quem saiu o menor. Beleza? Pode sair lá dentro, entendeu? Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Tá, a caixa é essa daqui, tá? Vamos fazer aí então. Beleza. Dá pra lá porque é menino e menina. Vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje é mais um menino. Meninos versus meninas. Exatamente, estou aqui com Adriano, também estou aqui com Estela e também estou aqui com Pia. Bom, galera, o desafio de hoje é um desafio muito louco. É um desafio inédito. Muito, né? Então, mano, você já vai deixando o seu like aí, beleza? Deixa muito joinha aí porque é um desafio que nunca a gente fez, que é o desafio da caixa. Como que vai funcionar o desafio da caixa, galera? A gente vai pegar e, por exemplo, as meninas começam. Aí a gente pega, prende, né? Uma de cada vez, obviamente. Uma de cada vez. Vai ser preso? Vai. Com silver tape aqui, ó. Difícil pra caramba. Então, aqui vai prender tudo, prender perna e aí a gente vai colocar dentro da caixa. Vai lacrar a caixa também com silver tape. E aí, mano, a gente vai disparar o cronômetro. Quando disparar o cronômetro, você tem que se soltar do silver tape e sair da caixa. A gente para o cronômetro quando você pisar fora da caixa. Fechou? Vai somar o tempo dela e aí vence a dupla que fizer o menor tempo. Fechou? Entendeu? Então, vamos lá. Vocês podem começar? Podemos. Pode ser? Então, beleza. Então, vamos lá, galera. Elas vão começar, tá? Então, quem de vocês vai primeiro? A Bia. Não, amiga. Já tinha falado. Já? Eu não vou me meter, né? Sempre sou eu que vou arrumar. Já começou a rachar o grupo, ó. Já começou. Já regaram, né? Vocês falaram as meninas ou primeiro? Não. É porque daí fica mais legal. É porque a gente sabe que a gente vai ganhar, entendeu? Mas, amiga, quando você comer é muito mais forte, eu acho que eu prefiro que você vá. Então, vai. Então, Estela, vai. Então, faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos já amarrar. Vamos amarrar os teus braços primeiro. Tá, deixa eu tentar aqui prender o cabelo, que é melhor. Prende aí. Beleza. Faz cinco braços, ó. Tá. Cinco braços. Só não prende tão apertado para não me machucar, só. Tá. Prende aí, vai. Aqui. Segura aí. Assim tá bom. Só para não prender minha circulação. São duas voltas, beleza. Tá frouxo, né? Tá tranquilo. Não aperta mais, Cezante. Por favor, você não vai perder minha circulação. Tá perdendo minha circulação. Não, mãe. Que circulação? Você acha que você vai morrer? Você vai sair daqui em poucos minutos. Eu posso ficar roxa. Vai lá. Aqui. Beleza. Boa. Tenta sair. Difícil? Impossível. Não, mas vai dar. Enfim, tá. É possível. Agora junta as pernas. Boa. Como ela vai entrar? A gente vai colocar ela. Então, beleza. Vai lá. Vamos ver. Junta aí. Boa. Nossa senhora, hein. Aqui vai ser difícil. Tá bom, né? Hã? Tá bom já. Tá bom? Tá. Então, beleza. Gente, ok. Mas na vez da gente, você piora. Exatamente. Então, vai. Agora vamos ter que levantar ela. Gente, eu sou muito pesada. Tá, calma aí. Um, dois. Espera aí. Tô tentando aqui. Vai. Um, dois, três e vai. Boa. Boa. Beleza. Foi. Tá. Agora abaixa. Agora abaixa aí. Senta. Senta. Mas eu vou cair. Vai, vai, vai. Segura. Vai, vai. Pode sentar. Isso. Foi. Fechou? Gente, eu não vou conseguir. Vai fechar a caixa. A gente vai fechar aqui. Não, pera aí. Tem um vão, tá? Não, tem um vão aqui. Tem um vão pra você respirar. Para de ceder, gente. Pelo amor de Deus. Aqui. Não. Aqui, ó. Tem um vão pra ela respirar. Já tem aí, ó. Fechou? Então agora eu vou lacrar aqui, tá? Aham. Pode lacrar já, Estela? Tá respirando aí de boa, né? Pode lacrar. Então lacra aqui, ó. Pode lacrar. Vai morrer. Não vai morrer não, né amiga? Preciso de você. Calma aí. Calma que a gente já já liga o cronômetro. A gente só vai... Só vai ligar quando tiver pronto. Lacra aqui. Beleza. Vai. Tá tudo bom aí? E aí quando eu me soltar eu falo e aí vocês abrem a caixa? Não. Quando você soltar você tem que sair da caixa. Ah, eu que tenho que desablar? É, você tem que sair. Óbvio. Gente, mas vai ser muito difícil. Não, vai ser mole. Vai ser de boa, vai ser de boa. Vai ser super tranquilo. Fechou. Não, eu não vou conseguir coisar a caixa. Vai, vai, vai. Vai, vai de boa. Vou ser só a primeira. Gente, eu não tô conseguindo nem mexer aqui dentro. Mas vai, vai conseguir. É, não tem problema não. Relaxa. Fechou? Beleza? Tá de boa aí? Tá de boa? Vamos soltar o cronômetro, hein? Vamos soltar o cronômetro agora, hein? Vamos soltar o cronômetro. Calma aí. Pera aí. Um, dois, três e... Solta o cronômetro. Que que é isso? Soltamos o cronômetro. Calma aí, amiga. A gente só tá levando pra outro lugar aqui. Porque tá meio ruim de chamar. Calma aí. Vai, vai começar a botar o cronômetro. Só vou levar pra outro lugar. Gente, eu tô ficando dança. Que que é isso? Calma. Tá tranquila. Que que é isso? Não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Vou ficar tranquila. Gente, eu não tô nem... Eu não tô equilibrando pra soltar aqui. Rapidinho. Não tá valendo nada. Gente, eu vou cair. Não vai. Calma. Calma. Aqui, beleza? Tá, o cronômetro já tá valendo? Não, não, não. A gente ainda não mudou pra um lugar bom. O sol tá meio ruim aqui, tá meio pesado. A gente deu um corte aqui no vídeo, tá bom? Deu um corte aqui no vídeo. Aí a gente vai ter que mudar pra outro lugar. Gente, mas por que que vocês não fizeram isso enquanto eu tava fora da casa? É porque a gente não imaginou. A gente pensou só agora. Calma, calma, calma. É, ó. É o seguinte. Vou falar uma verdade pra você. Os meninos, os meninos tem graça. É, a gente vai falar um negocinho só, bem básico. Sai, 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 sai. Ai, eu não caí, gente. Eu não caí. É trollagem. É trollagem. Aqui, ó. Tchau. Olha ela aqui. Tchau, amiga. Você tá dentro de um caminhão. Olha ela aqui. Vai mandar pra Marte. Tô te mandando por correio. Gente. Eu vou com você. Vou te levar pro correio. Mas já tá quente aqui. Tô lá, gente. É trollagem. Ficou, ficou. Ficou. Ficou na caixa. 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 Estamos levando você pro correio. Tá tirado. Eu vou te matar. Vem lá. Correio. Calma, Lina. Eu ainda te amo. Eu vou te matar. Você vai ver. Você tá aqui. Ó. Cara. Eu ainda tenho que te mexer. Eu tô me sentando. Ó. A gente vai deixar você lá no correio, tá bom? Calma, gente. Para de graça. Sério, lá no correio. Não, para. Não, lá no correio. Não. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Mais uns... Eles mandam, eles mandam. Eu tinha que enfiar pro correio. Cuidado. A gente vai enfiar. Vai espantar lá com a sua cara. Cuidado. 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 Para, a caixa vai virar. Não vai virar, não. Minha mão tá ficando tormenta. Já não vou conseguir tirar aqui. Segura a caixa. Vai cair. Ai, cara. Amiga, tá caindo. Para, gente. Tá uma perada. Segura. Ai, minha Deus, segura! 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 Ai! Ai! Calma, gente! Eu vou cair! Calma! Calma! Segura, segura, segura! Tá muito quente. A gente tá fechando. Vamos lá dela, que vamos descer o caminho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente. Gente. Vamos lá, vamos lá. Gente, não vai não, porque deixa aqui não. Não, amiga. Gente, gente, gente. Melhor trollagem do mundo. Tá chegando, tá chegando na praça. Ei, eu vou vir. Vi. Vamos lá. Chegou a correr? Chegou a correr? Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá. Gente, por favor, pare. Essa era do correio aqui. Chegou? Não me derruba, pelo amor de Deus. Calma aí. Levanta aí. Pelo amor de Deus, a caixa tá vazando embaixo. Calma. Estamos quase chegando no correio. Vai lá. Gente, fora de graça. Já deu. Já deu. Eu tô sem ar. Aqui, aqui, aqui. Viu? Não, não, não. Eu vou cair. Eu tô de puta cabeça. Não tá, não tá. Eu tô de puta cabeça. Eu vou cair. Eu vou cair. Pronto, chegou no correio. Chegou, Estela. Agora a gente tá indo, tá bom? Valeu, Estela. Tchau, tchau. Tchau. Gente, para de graça. Tchau, 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 tchau. Vem. Cadê vocês? Vinha. Vambora, vambora. Ela vai me matar. Tchau, Estela. Ela nunca mais vai falar comigo. Ela não vai falar comigo por um ano, Ju. Nossa, essa foi a minha cartelagem da gente. Ah, se ligar o Camilo, fingir que foi. Acho que ela vai ficar desesperada. Liga o caminhão e vambora. Valeu, Estela. Vamos embora aqui no caminhão. Falou, falou, falou. Gente, para de graça. Tchau, tchau. Gente, eu vou te matar. Gente, isso aqui não é correio nada, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, para de graça. Já deu. Ei. Alguém me tira daqui. Alguém está me vendo aqui. Ei. Me tira daqui. Me tira daqui. Me tira daqui. Lindo. Ela conseguiu soltar as pernas. De tanto suar. Olha aqui. Eu estou molhada, cara. Toma olhada. Caraca. Isso, velho. Eu não tenho nem força para bater em vocês, cara. Então vai, vamos virar. Calma, calma. Não vai estragar a casa. Não vai, gente. Vamos dar a mão aqui. Então vai. É, pega ela por aí. Amiga. O que eu fui? O que eu apanhei? Foi quem estava no meu alcance. Estou ensopada. Calma aí. Dá aqui a mão. Nossa, velho. Isso é muito filho da mãe. Essa filha aqui. Essa filha aqui. Foi Epiken. Eu nunca imaginei. Nossa, vocês me trollaram. Pronto, você ganhou um menino versus menina. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou um ponto para meninas versus meninas. Ai, olha aqui. Depilou o pelo. Foi resenha, não fui eu. Você ganhou um menino versus menina. Um ponto para você. Meu, olha isso, cara. Depilou os pelos dela. Não, filma. Eu vou dar na cara de vocês. Olha os pelos da Estela. Pelos da Estela. Galera, é isso aí. Mais uma trollagem. Tira da caixa. Mais uma trollagem. Sucesso demais. Tira da caixa. Quase mandei minha amiga para o correio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Estela gostou. Todo mundo gostou. A Estela gostou. Gente, uma trollagem mais épica do universo. Sério. Merece muito, 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 muito joia. 100 mil joinhas. Fechou? Se inscreve aí no canal para você não perder. Eu quero participar. Se inscreve aí no canal. Meio dia, duas, seis e oito, sai vídeo aqui no canal. Ativa o sininho aí e é nóis. Um beijo para todo mundo. Valeu, falou e tchau. Tchau.